De volta com o Jornal Cidade, registramos os serviços de manutenção realizados pela SEMEL, a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, no Ginásio Poliesportivo do bairro Bom Pastor. O local passou por limpeza, reparos de alvenaria, pintura, troca de lâmpadas e instalação de novos alambrados e em breve receberá um novo portão. O ginásio é o local das aulas de educação física da Escola Estadual Pedro de Alcântara, uma das sedes das Escolinhas de Esportes da SEMEL e também usado pelos moradores do bairro.